O que é o Centro Espírita? Bom dia! Nós estamos aqui na cidade de Bruxelas e hoje nós teremos o seminário que vai falar sobre o Centro Espírita. E nós temos aqui o nosso irmão espírita, irmão de ideal, que trabalha no movimento espírita austríaco. E nós gostaríamos de perguntar para ele qual a importância do Centro Espírita na divulgação do Espiritismo. Bom dia! Nós somos aqui em Bruxelas. E hoje nós vamos fazer o seminário sobre o Centro Espírita. Nós temos aqui o nosso irmão Humberto, que trabalha no movimento espírita na Autriche. e nós queremos lhe demandar o importância do Centro Espírita na divulgação do Espiritismo, principalmente na Europa. Bom dia! Boa tarde a todos! Eu estou muito feliz de estar aqui em Bruxelas. e ter a oportunidade de discutir um pouco acerca da nossa doutrina consoladora. Aliás, um dos maiores benefícios que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. E, nesta situação, o Centro Espírita é uma peça fundamental. Porque nós temos que entender que o Centro Espírita, ele funciona como se fosse um hospital. Porque nós temos que entender que o Centro Espírita funciona como se fosse um hospital. Funciona também como uma oficina de trabalho. Ele funciona também como um atalho de trabalho. Um templo onde nós fazemos as nossas orações. E um templo onde nós fazemos as nossas orações. E é uma escola. E esses quatro lados do Centro Espírita nos ajudam muito à divulgação da doutrina. E esses quatro côtés da doutrina espírita, eles nos ajudam muito a divulguar a doutrina espírita. Porque nós aprendemos no Centro Espírita uma coisa certa e fundamental. Porque nós aprendemos, na doutrina espírita, uma coisa certa e fundamental. Como nós podemos fazer a nossa reforma interior. Como nós podemos fazer a nossa reforma interior. Porque, na verdade, este é o grande objetivo do Espiritismo. Porque, na verdade, o objetivo do Espiritismo é o seguinte. Porque Allan Kardec já nos disse no século XIX. Que se reconhece o verdadeiro Espírito. Que se reconhece o verdadeiro Espírito. Pelo esforço continuo e diário que ele faz. Par o esforço continuo e diário que ele faz. Para domar suas más tendências. Para domar suas mauvaises tendências. Sendo hoje melhor do que ontem. Sobre hoje melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. E amanhã melhor do que hoje. E nós temos que fazer esse trabalho continuamente. E o Centro Espírito nos ajuda como um local onde a gente possa fazer a nossa reforma íntima. E o Centro Espírito nos ajuda. E é um lugar onde podemos fazer a nossa reforma intima. Consequentemente, nós temos uma responsabilidade muito grande dentro da doutrina espírita. E, por consequentemente, nós temos uma responsabilidade muito grande dentro da doutrina espírita. Quando nós frequentamos uma casa espírita. Quando nós frequentamos uma casa espírita. Quando nós criamos uma casa espírita. Quando nós criamos uma casa espírita. Consequentemente, nós somos parte de um grande movimento. E, por consequência, nós fazemos parte de um grande movimento. Que está trazendo o cristianismo iniciante de volta ao mundo. Que revém com o cristianismo do primeiro tempo, da época de Jesus. Porque no tempo de Jesus, o cristianismo, ele era muito simples. Porque na época de Jesus, o cristianismo, ele era muito simples. Os três primeiros séculos do cristianismo se demonstravam por uma amizade muito grande entre os cristãos. Porque, após Jesus, após três séculos do cristianismo, a amizade entre as pessoas chrétienas era muito forte entre as pessoas. E acontece que, já no século IV, aconteceu uma grande mudança dentro do cristianismo. E, a partir do IV século IV, ele era muito grande mudança dentro do cristianismo. Porque o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Porque o cristianismo se tornou a religião do Império Romano. E, com isso, foram colocados dogmas e paramentos e riquezas dentro da igreja. E, com isso, eles tinham colocado de domínio, de richesse, dentro do cristianismo. E o cristianismo se transformou em catolicismo. E o cristianismo se transformou em catolicismo. E, com isso, houve uma mudança muito grande no entendimento das palavras de Jesus. E no século XIX, Alain Kardec veio nos trazer novamente o cristianismo redivivo. E chegou então até nós a doutrina dos Espíritos. Com isso, nós que somos divulgadores da doutrina espírita, temos uma responsabilidade muito grande. E nós que trabalhamos em uma casa espírita, nós temos também essa responsabilidade. Então, mas é uma alegria a gente divulgar a doutrina de Jesus. Que é uma doutrina de alegria. Que é uma doutrina de joia. É uma doutrina de esperança. Porque mostra que a vida continua sempre. Que a morte não termina com um túmulo. Porque a vida continua sempre. Que Deus abençoe a todos nós. E que Deus nos benisse a nós todos. Deu cobrado. Obrigado.